Compus esse sambinha para ti Lembranças do instante em que vivi Dez minutos incríveis para mim Ouvindo teu doce porcunhol Traduzindo meio bobo ao português Onze e meia e alguém grita por aí Passageiros em trânsito ao avião Um cartão com meu nome e direção E adeus, adeus dos meus adeus Aeroporto Tocumente, Panamá Denis e Caruso, por favor Manda-me mensagem por e-mail Que eu quero saber De te dito a São Paulo e do Brasil Denis e Caruso, por favor Manda-me mensagem por e-mail O que eu quero saber Se não fosse só um sonho no avião Onze e meia e alguém grita por aí Passageiros em trânsito ao avião Um cartão com meu nome e direção E adeus, adeus dos meus adeus Aeroporto Tocumente, Panamá Denis e Caruso, por favor Manda-me mensagem por e-mail Que eu quero saber De te dito a São Paulo e do Brasil Tênis e Caruso, por favor Manda-me mensagem por e-mail Que eu quero saber Se não fosse só um sonho no avião Manda-me mensagem por e-mail Que eu quero saber